Então, vamos dar o de certo. Qual é o sapato preferido? É o sapatão. Muito bom, hein? Deixa eu ver. E iogurte preferido? E aí, de Natal. Tati? De Natal, eu queria iogurte, eu queria que é o iogurte. O seu hobby preferido? Rosa. Não me tirei ver, é um verde brilhoso. Próxima estação, o do Guiana. Do de barco, em um lado direito. Observe, atentamente, o sapato. O sapato, o sapato. O sapato, o sapato. Next, stop o do Guiana. Olha o castanho. Olha o ser, olha o castanho. Olha o sol doido. Vem fora, meu amor. Não me querem refletir. Olha aquele maçã, o estroteante. Eles estão sempre dominados. Meu cabelo enrolado. É o dedo, é o que querem copiar. Eles estão maratinados. Qual a sua música preferida? Qual a sua música preferida? O livro preferido? O namorado preferido? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é o dia da risada. E o dia da risada a gente responde como? Ciso. Dizendo adoro. Obrigado.